Nota de atualização na tela, vamos conferir o que nós teremos para eventos nesta semana em Sancti Seiya Awakening e teremos ainda um PVP Milita, ou seja, todos bem-vindos a mais um canal durante Sancti Seiya e bora! Então começaremos aí com a invocação temática da Marechal do Submundo Pandora e o Shura Sapuri No vídeo de ontem já comentei um pouquinho mais sobre esses dois, então pra quem não viu quiser dar uma olhada só dá uma colada aí no vídeo nos cartos, beleza? Continuando, nós teremos aí o novo Livro da Inipotência pra conseguirmos mais peças aí do Deus Thanatos E aí, vocês já fecharam o seu Thanatão? Então, o meu ainda, por enquanto, tá dessa vibe e eu vou esquipar essas por falta de Pedra Onisciente, né? Amanhã eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre, né? Mostra a minha situação, mas é aquele evento ali pra conseguir mais peças do Thanatão, beleza? Continuando, teremos a skin Flip Crimson Melody, se eu não me engano, é a skin do Milo Divino Lembrando que o Milo Divino, ele também vai ter o seu CR, talvez, na semana que vem, tá? Então, Melodia Escarlate, possivelmente deve ser essa skin Eu acho que deveria vir junto com o CR do Milo, né? Eles já estão adiantando Então, é isso, tá tocando musiquinha, não pode ficar tocando musiquinha aqui, não, mas enfim Aí, teremos o PVP mili, outra dimensão Onei, qual que é esse PVP mili? Então, já tô aqui com a raza gris do PVP mili Vai ser aquele PVP mili de PVP mesmo Onde nós começaremos com um de energia a mais, né? Então, vai ficar ao invés de dois, quatro, seis e oito Vai ser três, cinco, sete e nove Nada de tão diferente assim no PVP mili, beleza? Possivelmente, sábado, eu vou trazer o... Provavelmente, eu vou trazer o vídeo do PVP mili aqui pra vocês jogando Mas, se vocês quiserem, eu vou deixar também esse PVP mili aqui Já nos cards, pra vocês darem uma olhada também Pra quem já quiser adiantar e tentar elaborar alguma estratégia, né? O meta mudou, é referente ao último PVP mili Então, novas compras devem surgir aí também Continuando, nós teremos ainda o compra do grupo privilegiado Com o evento peitinho e teremos o cento e matriousca Que são aquelas missões extras pra ganharmos bonequinhos E conseguimos também mais recompensas extras Tirem isso, ainda teremos a troca limitada Eu espero que venham, né? As pedras oniscientes também Pro evento do Tanatos Se não vir, né? A gente vai ficar bastante chateado Referente à semana, tá legal, né? A semana não tá tão ruim assim Porque até mesmo a gente vai ter o PVP mili Tirando aí o PVP mili, vai ter apenas o matriousca aí De eventos adicionais O legal aqui, que eles não adicionaram o Asmita Ou seja, o Asmita vai vir depois do Gato da Fortuna Que semana que vem, dia 28, deve anunciar o Asmita E o Gato da Fortuna vai chegar dia 6 E o Banner vai ser dia 8 do Asmita Fazendo com que sobre bastante gemas avançadas assim pra gente Então, delicinha Então, aos poucos, nós vamos receber grandes novidades aí Já começando pelo Reparo do Milico Acredito que vai chegar aí semana que vem O hype da galera tá bem baixo mesmo Hoje eu vou trazer o vídeo sobre o resultado das enquetes Dos três novos personagens, né? Ou atualização deles no vídeo da noite Sobre as enquetes Então, o Milo, eu acredito que vai chegar semana que vem Aqui no servidor global, beleza? Com aquele, provavelmente, evento Pay to Win E na próxima semana, já no início aí de março, né? Deve vir já ele no evento do Mu, né? Ou esqueci como é que chama lá Das chavinhas misteriosas Pra coletar as suas peças, né? Depois teremos aí o Asmita também Chegando mais ou menos na... Talvez junto com o evento das pedras free to play, né? Dos itens da pedra misteriosa Pra pegar o Milo Divino Então, é quase certo que a gente vai começar a ver no PVP Inicialmente muito o Asmita, né? Se ele vingar aí no meta E também, consequentemente, com a galera despertando seu Milo Nos próximos dias também O Asmita vai chegar no servidor chinês Essa semana, ele deve ser lançado aí quarta, quinta-feira, acredito eu No banner E vocês estão ligados Lançou o Asmita Eu vou procurar ele lá no Stop Rank lendário Pra ver como que tá o desempenho dele Ver se ele tá aplicando muito debuff Que é o que a gente realmente tá querendo saber Se ele vai conseguir aplicar aqueles dois debuffs De bloqueio de energia, né? De dois, três e quatro E também do Anti-Revive Que aquilo ali pode incomodar bastante aí Em alguns inimigos E como eu disse, também vai depender muito Dos banimentos estratégicos Pro Asmita mitar mais no vídeo dele E se você quiser saber quem que o Asmita Sempre, sempre não, né? Que ele vai alterar melhor Coloca nesse vídeo aqui também O Shura, não sei Né? Ainda não procurei vídeos no PVP do Shura Porque o Shura, tipo Às vezes você fica uma hora lá e não vê nenhum Shura Então no dia que eu for ver também o A próxima atualização Vou ver se na próxima atualização O Shura ainda vai continuar com o buff dele ou não Porque se ele não continuar com o buff dele É quase certo que é um bug Se ele permanecer com o bug É quase certo que é um buff mesmo E se eu, na medida que eu for procurando Gameplays do Asmita Se eu encontrar algum Shura lá Eu vou trazer pra vocês Pra ver o Shura Com o seu desempenho Nos duelos galácticos Eu estou bem hypado Em ver como que vai ser o Shura Que possivelmente deve rolar a build Dos 300 dragões Com o buff do Shura E vale a pena lembrar que O campeonato de cavaleiros Ainda está valendo Então não esqueça De pegar as suas recompensas Que inclusive ontem Eu deixei de fazer também Esse campeonato de cavaleiros Então é um evento muito importante aí Pra gente ganhar algumas recompensas Adicionais Beleza? Eu também já comecei a fechar aqui O meu O Tanato Eu estou tentando fechar Mas está difícil O Tanato Conseguir as 11 pecinhas Estou recebendo um frag Da minha conta secundária Diariamente E eu já consegui fechar O Milo Divino Que é mais fácil Já estou com 41 fragmentos Então pra vocês Que estão correndo aí Atrás dos Despertar da Armadora Principalmente os Inés Que já fechou aí A maioria Corre aí atrás Dos fragmentos também Igual eu Já vai chegar o Milo aí E eu não vou precisar De fragmento dele Vou precisar Apenas que chegue Todas as 6 peças dele Aqui na minha conta Pra eu já despertar E não ser bloqueado Pelos fragmentos O Tanato Como vocês puderam ver Eu ainda tenho o bloqueio Dos fragmentos Então já fica essa dica aí também Não apenas Para os próximos CRs Porque isso aí é mais Para que já tenha todos os CRs Fechados aí no game O último que fechei Foi o nosso amigão Shijima Que soltei vídeo aí Nesse fim de semana Mas eu já estou Com o meu cox fechado Só sobrando o Milo Então já me preparei Para pegar Os fragmentos dele Também Para quando ele chegar No global Então já fica essa dica Dá uma olhada aí Nos seus fragmentos Já com o Milo Quase certo Que ele deve chegar aí Semana que vem Se ele está com os fragmentos Tudo certinho aí na conta Beleza? Então já começa A pedir aquela moral aí Para a sua legião Infelizmente Não temos perguntas E nem respostas Para variar E nenhuma notícia Adicional a mais Então é isso Que nós teremos Para a semana Eu acho que Eventos surpresas Talvez não deva ter Além da troca limitada Padrão E não está tão ruim Assim as notícias Afinal de contas Teremos o Asmita Quase certo Que virá Depois do Gato da Fortuna Então salvando aí O Gato da Fortuna Para a gente Mas o GT Pode sim surpreender Já trazendo ele Antes dos duelos sagrados Se ele trazer Antes dos duelos sagrados Que já aconteceu Ele vai vir Antes do Gato da Fortuna Mas seguir aí O que é mais comum Vai trazer nos duelos sagrados Asmita Semana que vem E depois Do Gato da Fortuna Vai entrar aí O banner Do Asmita Beleza Então é isso Notícias Expectativas positivas Para o Asmita Pelo menos Para vir depois Do Gato da Fortuna E é isso Vou ficando por aqui Hoje Descanso só Voz do Carnaval Como foi Seu Carnaval Valeu E fui